Quando alguém te fala em cosplay de qualidade, é possível que você pense em um cosplay como esse, ou esse outro aqui, ou talvez esse. Só que qualidade é um negócio difícil de se medir, porque eu vou mostrar alguns cosplays aqui pra vocês que não ficaram tão parecidos, mas não tem como não dizer que são criativos. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro cosplays nada parecidos, mas que na realidade são da hora. O anime japonês Pokémon é um sucesso estrondoso em eventos de cosplay. São muitos Pikachus, Ashes, Brocks, Mists, e por falar em Misty, ela é um dos personagens que mais faz sucesso entre as meninas, e cosplays parecidíssimos não são tão difíceis de encontrar. Entretanto, essa cosplay aqui mostrou que para ser legal, não precisa ser exatamente idêntica à personagem. A garota é conhecida como Becca, e ela foi determinada ao não se importar com as críticas em relação ao seu cosplay. Fez pose, sensualizou e mostrou que o importante é se divertir, mesmo que você não faça parte do estereótipo da sociedade. Para fazer um bom cosplay, nem sempre é preciso ter uma boa grana para gastar com a vestimenta. Às vezes, a criatividade conta muito na hora de criar os apetrechos. E um cara chamado Shah Sangchart demonstrou que a criatividade não só cria fantasias da hora, como também traz muitos seguidores para as redes sociais. O jovem de Bangkok, na Tailândia, tem milhões de fãs nas redes sociais, devido aos seus cosplays mais do que únicos. O cara consegue transformar itens domésticos em fantasias e cenários, desde ventoinhas, esponjas, bonecas e até seu gato que volta e meia é obrigado a interpretar um personagem, mesmo sem saber disso. Sua primeira publicação foi em 2013, quando ele fez uma versão do que a galera chama de cos pobre do Piccolo, do anime Dragon Ball. Depois disso, a galera começou a acompanhar o garoto freneticamente nas redes sociais, pois além de suas fantasias serem muito criativas, são também muito engraçadas. Eis aqui algumas de suas fantasias que fizeram sucesso na internet. Um cosplay que também virou fantasia de carnaval aqui no Brasil é o do Che Guevara. Na realidade, a fantasia não é exatamente do líder da Revolução Cubana, mas sim do objeto que mais vem representando a imagem dele. A camiseta vermelha com o famoso desenho do Che. Pois é, as pessoas se fantasiam de camiseta do Che. Olha só a quantidade de pessoas que já usaram essa fantasia que é no mínimo inusitada. A imagem que é representada nessa camiseta e que ficou tão famosa foi tirada pelo fotógrafo cubano Alberto Dias, em 5 de março de 1960. Na imagem, o líder Ernesto Che Guevara, que estava com a famosa boina, foi flagrado em uma cerimônia às vítimas de uma explosão de um barco na cidade de Havana. Alberto nunca imaginou que sua fotografia ficaria mais conhecida como estampa de camisa do que como fotografia mesmo. E sequer suporia que um dia se tornaria fantasia de camiseta em eventos de cultura japonesa. Como esse mundo é embolado, né? Outros personagens que a galera gosta bastante de se fantasiar, mas que nem sempre dá certo, é o Shrek e a Fiona. Como é uma fantasia complicada e para ficar perfeita demanda um investimento até alto, a maioria dos cosplays do nosso ogro favorito não ficam lá essas coisas. Olha só como as pessoas ficam fantasiadas do casal Shrek e Fiona. Infelizmente, a maioria esmagadora dos personagens de animes, desenhos e filmes são brancos. Por isso, por muito tempo, pessoas negras ficavam com receio de representar certos personagens, por não ficarem totalmente parecidos. Mas uma jovem americana de 21 anos chamada Kiera tem mostrado que todos os personagens podem ser representados por negros. Kiera faz cosplay de diversos personagens e eles ficam incríveis, tanto que conquistou um público de mais de 600 mil pessoas em seu Instagram. Não é comum encontrar mulheres negras dentro da cultura nerd, e Kiera tem feito bastante esforço para que elas não se sintam intimidadas em participar desse movimento, tanto que em 2017, ela entrou no projeto 28 Dias de Cosplays Negros, criado para mostrar a diversidade aos nerds. O movimento incentivou muitas garotas negras a fazerem diversos cosplays, e o resultado foi bem legal. Hoje em dia, a cosplay virou um estilo de vida para a americana Kiera, por isso ela posta frequentemente em seu Instagram os seus cosplays. Bem legal e vale a pena conferir. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro, curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais! Tchau!